Salve galera do Fluminense Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera a gente tá começando mais um vídeo pesado Vou fazer um carro vlog pesado de polo Polo sedã, pra quem não sabe, eu conquistei um polo há pouco tempo Tá chovendo, tá um clima meio à noite assim Então vai pegar bem a iluminação Vamos fazer aquele vídeo pesado Vamos deixar no seu like, não se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar pra geral E bora pro vídeo, espero que vocês curtam Vamos nessa E dessa vez galera a gente tá começando aquele vídeo pesado Tamo aqui dentro do polinho, como vocês podem ver Vamos fazer aquele vídeo pesado Tá uma chovendo, tá um clima meia noite Então eu acho que o vídeo vai ficar bem top assim Tá chovendo pra caramba galera Falar pra vocês, tá chovendo pra caramba E vamos fazer aquele vídeo pesado, espero que vocês curtam Vamos deixar no seu like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar pra geral E vamos nessa Tamo aqui dentro do polinho, vamos ligar um pouquinho o ar aqui né véi Pra dar aquela Pela climatizada dentro do carro né Tamo com o aromatizante aqui Pra dar aquele estilão no carro e dar aquele cheirinho Colocar o cinto aqui né véi E vamos pro vídeo aí né véi Bolsinho aqui do lado, bonezinho também Não pode faltar né Vamos nessa galera, espero que vocês curtam aí mano Aquele rolezinho monstro tio, aquele rolezinho monstro Eu acho que vai ficar bem top Espero Olha na rua Movimentinho brabo hoje hein Quando começa a chover assim o movimentinho fica bravo Chuvinha tá monstra, vou falar pra vocês Eu curto pra caramba esse clima assim ó De chuva, tá ligado? Eu acho bem top Eu curto dirigir na chuva também Pelo fato de lavar o carro também né Aquele banho no carro daquele talento Monstro E meu celular queimou galera Falar pra vocês véi Ele queimou Tá, tá osso sem celular Tô sem celular E parece que falta uma coisa da gente Tá ligado? Eu que ainda tenho um canal no YouTube aí Tenho que acompanhar tudo pelo celular Acompanho tudo pelo celular Respondo os inscritos pelo celular Porque não é toda hora que eu tô em casa no computador né Pra responder Quando eu tô lá no trampo no serviço Pra quem não sabe é o trampo em mercado Eu tô lá no mercado Tipo a hora que eu vou pra jantar Alguma hora assim de boa Eu vou lá e respondo os inscritos pelo celular né Então sem celular fica muito ruim pra mim Pra quem depende do YouTube aí Que depende das coisas assim Fica muito ruim Mas tá bom né velho Tá bom Em breve a gente consegue outra aí Se Deus quiser Vamos trabalhar duro pra conseguir também Porque a gente não pode parar nunca velho Vamos atrás das conquistas Chuvinha tá brava Pra falar pra vocês cara Eu vi que tava gelando aqui dentro do carro Eu tava ligado com o ar-condicionado Mas é bom que eu ligo o ar-condicionado Que gela aqui as portinhas de saída de ar Depois você liga o ar normal do carro Ele fica gelado dentro do carro Entendeu Então eu ligo um pouquinho o ar-condicionado Só pra gelar mesmo o ar Depois eu ligo o ar normal A chuvinha tá brava mesmo galera Vou falar pra vocês A claridade aqui do Galera esse negócio aqui do teto aqui é mó top Tá ligado? Ele acende a luz quando você puxa Tá ligado? Mó top Lá também tem Chuvinha pesada Pesada Vamos ligar o Limpar a vida aqui mais forte né Porque Chuvinha tá Estralando Estralando Eu curto gravar carro vlog assim na chuva Assim temporal Uma chuvinha hein Ainda mais que agora os vídeos Tá ficando visualizado pra caramba Acho que o pessoal tá vendo o conteúdo Todo Pra julgar né velho Porque antes quando eu comecei no canal Muitos via O primeiro Primeiro Segundo do vídeo Já vinha me criticando Falando mal de mim Me desmotivando Agora acho que o pessoal tá assistindo mais tempo Tá vendo que Eu não sou o que Muitos pensam o que eu sou Tá ligado? Não sou boy Trampo em mercado Atacado Tá ligado? E tem o polo Consegui o polo velho Muita luta Chuvinha Ah brava Nossa eu curto pra caramba esse clima assim ó De chuva Eu acho muito louco Polinha confortável hein Falar pra vocês velho Nunca sonhei assim que eu ia conseguir um polo um dia Eu sempre falava pro meu pai que eu queria um polo Um polo Um polo Mas nunca sei que eu ia conquistar 2019 entrou com muitas conquistas Obrigado Deus Por tudo Deus tem me abençoado muito velho Falar pra vocês Todo o sonho que eu tinha assim Eu tô conseguindo realizar aos poucos Não sou boy Eu trabalho em mercado Como que eu tô falando pra vocês Trabalho em mercado Tô conseguindo realizar Pelo fato De querer as coisas Correr atrás Honestidade sempre Humildade sempre Nunca passando ninguém pra trás E eu tô conseguindo várias coisas aí velho Sem zoeira assim mano Às vezes eu paro assim E penso lá atrás lá Quando eu andava de a pé Pra tudo lado Era humilhado na porta das empresas Que o pessoal fala Os guardinhas falavam eu de novo lá Falava que não tinha Não tava tendo emprego Não sei o que Não sei o que Me desmotivou pra caramba E hoje eu dei a volta por cima velho Trabalhei nos lugares já que fui humilhado também Passado pra trás Muitos me passou pra trás Muitos me passaram pra trás Porque eu trabalhava Não vou mencionar Mas Já me passaram pra trás sim E o emprego que eu tô hoje não Graças a Deus não O emprego que eu tô hoje Foi abençoado por Deus Lá tem a galera que é 100% velho Top Mas Os outros trampos que eu tive Foi difícil Foi difícil Fui passado pra trás já Tanto economicamente Como Como por pessoa Assim tá ligado Pela humildade As pessoas acham que a gente é tonto E vai lá e passa pra trás Eu nunca liguei Tipo Liguei eu liguei Eu ligava mano Mas eu não podia fazer nada Queria segurar o emprego Então eu aguentava Mas pedia pra Deus Que um dia melhorasse as coisas E que mudasse tudo aquilo né velho E hoje aí Tamo aí Com o carro Um carro novo Temos o Voyage 85 Não desfiz do Voyage O Voyage tá no mecânico Tá com BO lá Falar pra vocês Tá com BO Se A bateria dele Não tá pegando carga E a bateria foi comprada Uns tempos atrás aí Então Acho que vai dar troca Se Deus quiser vai dar troca Ele tá arrumando lá Vamos ver o que vai dar Ficou um pouquinho caro Logo logo Eu vou mencionar Os valores que ficou E o que foi Feito no Voyage Deixa a hora que ele Vim pra casa velho Aí eu vou falar certinho Pra vocês Demorou? É mó brisa Dirigir em tempo de chuva Hein galera Falar pra vocês Eu gosto pra caramba De dirigir em tempo de chuva Você é louco É muito top O barulhinho da chuva Nossa Deixa a gente calma velho Você é louco Meu carro tava precisando lavar Então é bom que já fica Já Lavado já E já Já grava aquele carro Pesado né Não pode parar Eu acho que esse ano Ainda eu bato 8 mil inscritos no canal Se Deus quiser Tá indo bem o canal Tá fluindo bem Acho que tem uma galera Que tá compartilhando os vídeos Aí Se é louco Sem palavra Obrigado mesmo Aí pra quem compartilha Pra quem divulga aí Nosso canal Aí pra galera Obrigado mesmo Humildade A gente vai chegando longe Aí Tá ligado Espero que tenha Esteja ficando top Os vídeos aí Morou E é nóis galera Vamos que vamos Não pode parar nunca Espero que você esteja Curtindo todos os vídeos Que tá entrando no canal Aí velho Você é louco E é nóis Vamos que vamos Obrigado pelo apoio de todos Compartilha Se inscreva Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos Aí E é nóis Tamo junto Tamo nessa mano É nóis Obrigado pelo apoio de todos É nóis Tamo junto E fui mano Euis E é nóis Tchau E é nóis E é nóis Tchau, tchau.